Então, fatalmente, o papai vai estar esquecido em um tempo. Vai estar. Porque quem conhece ele vai morrendo e não é como a música, né? Que você vai ouvir o Caetano Veloso, o Caetano Veloso não vai estar esquecido. É, porque é mais fácil ouvir do que ver, né? E você vai ver o quê? Não sei, o Viva vai existir ainda? Vai, sabe? Não tem, não é falado. Então, assim, é difícil. E até na música, cara. Galera, hoje em dia, o que é o Francisco Alves? Quer ver uma do vovô boa? Pai do papai? O pai do papai, você que está nos assistindo, ele foi o primeiro comediante da família. Não exercia, mas, porra, ele era um cara muito... Acho que a genética... Não sei se antes dele tinha alguém assim. É, também não sei. Que a gente se lembre, pelo que o papai conta... Isso, pelo que o papai fala, pelo que o tio Zelito fala, muito da veia de humor veio daí. Comediante nato, né? E ele construía estrada. Só que ele não era engenheiro, não era nada. Ele construía pela prática. E o tio Elano, o irmão do papai, o tio Elano era o perfeito da família, né? Era o filho modelo da família, né? Serviu o exército e se formou em engenharia, né? E começaram a trabalhar juntos nas estradas. E o Elano falou, meu pai, se o senhor construir desse jeito aqui, a estrada vai afundar. Ele falou, Elano, eu faço estrada há 40 anos, você vai querer me dizer agora como fazer estrada? Não, mas eu digo, os cálculos que eu fiz, esse trecho aqui vai afundar. O vovô falou, então faça como você quiser. E aí ele fez e a estrada afundou. Ele falou, tá vendo, Elano? Agora, faça o seguinte, quando tu for consertar, pegue seu diploma e coloque ali pra escorar. Isso é a cara dele, né? Tem uma boa também que me contaram agora em Fortaleza. Essa semana, um dos ônibus dele, da empresa... Da frota, né? Da frota dele de ônibus. Ele começou a vender uns anúncios. Vender pra uma vidraçaria, pra uma padaria e botava os anúncios. E aí chegou lá um anúncio que tava assim, vrido. Não sei o que. Vrido. Aí alguém chegou e falou, porra, senhor Oliveira, tá errado o anúncio. Tá escrito vrido. Ele falou, mas é de propósito. Porque errado assim, chama atenção, o pessoal fica comentando. É o marketing. É o marketing. Cara, parando pra pensar. Ele falou assim, você tá falando do anúncio. Se tivesse escrito certo, você não tava falando, você tinha esquecido. E lógico que isso foi uma desculpa, né? Não, mas eu acho que foi de propósito. Será que foi de propósito? Muito bom. Realmente, cara, essas figuras, né? As histórias... Eu conheci o vovô muito pouco. Na verdade, eu não lembro. Sinceramente, eu conheci também. Muito pouco. Eu tenho uma sequência de fotos com ele lá na casa da Alta Boa Vista. Ele já bem velhinho, né? Bem velhinho. De pijama, né? Na varanda de pijamão. Brincando eu um ano e tal. Realmente, eu não tenho memória. Eu conheço só de ouvir as histórias. Né? E porra, que figura, né, cara? Uma figura bem clássica do Nordeste. Total. Ele era chamado de coronel, mas não era coronel. Coronel sem patente, né? Coronel sem patente. E nem coronel de sertão. É, de coronelismo. Coronelismo. Era chamado de coronel porque... Por respeito, né? E as histórias são maravilhosas, cara. E tem uma dele também que ele era um jogador de buraco mágico, né? Ele, assim, era impossível jogar com ele. Porque ele sabia de cor a mão de todo mundo. Só pelas casas que a pessoa jogava fora, que comprava da mesa. E era, assim, uma coisa insuportável jogar buraco com ele. Que não tinha como. E ele, um dia, estava com dois reis de espada na mão. Comprou lá do monte e veio um terceiro. Ele rasgou o baralho. Falei, baralho com três reis de espada, não pode. Rasgou o baralho. Eu ouvi muita história dele jogando. Imprimiram errado, né? Botaram um baralho com três. Muito bom, cara. Realmente. Acho que, no caso do papai, tem a veia cômica dele. Mas tem uma veia artística da vovó, né? É, a vovó tocava piano, compunha, né? Com certeza. E tinha um saraus, né? Eu ouvi dizer que tinha um saraus. Isso. Tia Lupe cantava. Tinha uns parentes também que eram... Não lembro quem. Se era primo, que era poeta, né? Sim. Com livro editado e tudo. Aliás, eu tenho um presente para você. Estava esquecendo antes que eu esqueça. Pega aí, filho. O João está aqui, ó. Vem cá, João. Vem cá, ó. Entrega aí para o seu tio, então. Esse é meu sobrinho, ó. O João Castro. Esse, cara, é demais, bicho. Meu mais velho. Esse é demais. Ah, cara, que show. O Homem e o Riso. Cara, isso é um programa dele, né? É. Olha isso. O anúncio do programa. Cara, que show, cara. Obrigado, demais. O Homem e o Riso. Que lindo, cara. Nossa, o véio era foda, né, cara? Demais, né? Cara, um cara... Se eu vou falar para você. Você vai concordar comigo. Cara, eu estudo comédia há muitos anos, né? Eu nunca vi nada igual. Não, não tem. Eu nunca vi nada igual. Eu já falei assim, algumas vezes. O Chico Anísio está em top 10 comediante do mundo. Ah, você está exagerando? É porque é teu pai? Não. O que ele fez? Ninguém fez, cara. Ninguém fez. E é foda porque as pessoas não sabem, né? Cara, tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio. Não sabe quem é Chico Anísio. E tem gente um pouco até acima que o Chico Anísio é o professor Raimundo. Raimundo. Exatamente. Quando o professor Raimundo, por mais que seja genial aquele formato, aquela ideia, não se compara. Não é ao que ele fez. Ao que ele fez. A coisa do videotape. Uma coisa que começou já na rádio, né? No rádio ele já era um monstro, cara. É. Cara, ele com 17 anos, ele escrevia 12 programas sozinho. Eu gosto muito das coisas precursoras que ele fez. Que as pessoas realmente não sabem e entendem o que não saibam, né? É lógico. Ainda mais porque a gente não tem memória, você não tem registro nenhum disso. Não tem registro. Exatamente. Isso é uma sacanagem. Isso é sacanagem. Você não tem um... Aí ele é a coisa do videotape, do Chico Anísio Show, né? Tem, logicamente, a parceria com o Manga, que foi igualmente genial. Que deu ideias incríveis, mas porra... Claro, ali era uma coisa de dupla. É, exatamente. Uma coisa de dupla, né? Ninguém tinha feito, né? Os programas eram todos ao vivo. De repente o Manga sacou isso que ele podia, enfim... É, fazer o que ele fazia no cinema, né? É. Porque ele já fazia no cinema, tem filme dos caritos, que é ele falando com ele mesmo, fazendo dois personagens, e que o Manga já tinha esse know-how de fazer essa coisa de um ator fazendo dois. É. E é isso. O primeiro cara que teve um programa com o seu nome, né? E aí depois, mesmo assim, o Chico City, cara, eu acho demais, porque a primeira vez que o Nordeste foi protagonista, foi cenário protagonista de um programa, né? Exatamente. Aí depois veio já o Bem Amado, aí o Roque Santeiro, as novelas do Aguinaldo Silva fez mais... Enfim, né? Mas assim, a primeira vez que o Nordeste estava lá, né? Isso vem, o Chico City, ele vem do... Esse Norte é de Morte, que é um programa dele da Mairinque, da rádio Mairinque Veiga, que era um programa onde os ouvintes mandavam causos, e ele colocava aquilo no... Pô, isso aí, cara, esses programas da Mairinque Veiga... Cid Moreira era o narrador. Este Norte... É, uma vez eu perguntei, ô Cid, como é que era lá a Mairinque? Ele falou, ah, rapaz, quando acabava a luz, você vê, né? E parava a rádio, acabava a luz, a rádio saía do ar, né? Nós ficávamos sentados ali na escada, eu e o Chico conversando. Falei, como é que eram essas conversas descontraídas? Era demais isso, você pensar, cara. O Cid Moreira, com 20 anos... Novinho, bonitão, cara. É, o touro de Taubaté, ele era chamado. É, e o papai era jacaré engomado, né? Jacaré engomado, né? Sempre elegante, né? Você pensar essas pessoas, né, cara? O Boni, com 20 anos... E o Boni era de rádio, era redator de rádio, cara. Redator de humor. Não, ele era da... Da Lever, agência. E a Lever tinha um programa, o Levertimentos. E ele fazia como se fossem os... Merchan, só que dentro, num sketch de humor, algo assim. É, é, é. Mas, porra, se imaginar isso, né, cara? Essas pessoas que já nem estão mais nativa, criando lá atrás. Não, não estão vivos, né? Não estão nativa, porque com os vivos. Cara, eu acho que só a Selma Lopes dessa época. Teatriz, sim. E o Cid Moreira. É. E o Boni. Sim. Sim, da rádio. É, deve ter mais alguém, assim, mais... Que a gente não... É. E, cara, não tem um registro, cara. Cara, isso é uma sacanagem. Você vai num museu de rádio e televisão americano, cara? Tem tudo. Não. Tudo. Deve ser também na França, né? Cara, é um absurdo. Também se fazia uma coisa que é uma sacanagem. A própria Globo fazia isso? Que era apagar as fitas pra reaproveitar, né? Mas no caso da Marimque Veiga, teve coisa... A Marimque Veiga foi fechada pela ditadura, né? Foi. Ela foi fechada... A Selma Lopes tava no estúdio... É que ela virou uma rádio... Acho que do governo, né? Não, cara. Que era o César Ladeira, quando ele assumiu. Era uma coisa... Tinha uma coisa política no meio. Tinha o seguinte, o Brizola apresentava a cadeia da legalidade, ele comprava horário das rádios no Brasil. E a rádio do Brasil, a rádio do Rio, era a Marimque Veiga. Então ele comprou um horário na Marimque Veiga. Então meio por isso começaram a... Eu acho que foi isso. Era a rádio do humor, né? A rádio do humor. E eu acho que foi aí que eles fecharam tudo, tomaram. É aí que eu acho que se perderam as fitas. As outras, as televisões, cara... Putz, você não tem uma coisa da TV Celso ou da TV Rio. Ah, sacanagem. Tem muito pouco no YouTube. Quase nada. Tem trechos, né? É. Uma pena, uma pena. Uma pena. Então assim, a nossa história... E nessa coisa de perder a história, as pessoas vão... Então fatalmente o papai vai estar esquecido em um tempo. Vai estar. Porque quem conhece ele vai morrendo e não é como a música, né? Que você vai ouvir o Caetano Veloso, o Caetano Veloso não vai estar esquecido. É, porque é mais fácil ouvir do que ver, né? E você vai ver o quê? Não sei, o Viva vai existir ainda? Vai, sabe? Não tem... Não é falado. Então assim, é difícil. E até na música, cara. Galera, hoje em dia, o que é o Francisco Alves? Que dizem que foi o... Na Mairink, o cantor principal era Carlos Galhardo. Carlos Galhardo. Que era o cantor... Porque as rádios tinham isso, né? É. Elas contratavam os grandes cantores, Emilinha. Faziam parte do... Faziam parte do cast da... Dolores Duran. É, exatamente. Exatamente. Emilinha, Borba. É. E era, cara, os programas de humor eram com orquestra ao vivo. Né? Pô, cara... Deveria ser demais, cara. Como eu queria voltar no tempo pra... Eu também. Pra poder ver esse negócio. É. Rádio Nacional também era foda, né? Pra ver, assim, desde as pessoas criando o que a gente conheceu, quando a gente nasceu, já existia. Aham. É. Quanto pra ver o papai com o Cid Moreira na escada. É. Descontraídos quando acabava a luz. Isso ia ser maravilhoso. Pô, sensacional, cara. Maestro Peruzi. E os nomes maravilhosos. Exatamente, né? Palmeirinho Silva. Palmeirinho Silva. Delorges Caminha, né? Delorges Caminha. E era muito... Naquela época tinha muito dois sobrenomes, né? É. Ribeiro Santos. Era muito isso. Era muito dois sobrenomes, né? Castro Gonzaga. É. Olha aí. Castro Barbosa. Castro Barbosa, exatamente. Foi o que eu pensei. Pô, PRK30. Já ouviu o PRK30? O PRK30 existe. Existe. Você tem... Você tem na internet. Tem na internet. Tem o livro que vem com... Você não ri, né? Porque é um humor datado. Como o humor é. É. O humor tem isso. O humor, ele é da atualidade. É. Então ele fala, ah, o Baltazar do Vasco e tal. Você não... E um... Tem muito político, né, cara? Muito político. Muito social, né? É. Mas isso também já é uma... O Jararaque é ratinho, era super político. O Alvarengue é ranchinho. Um dia eu achei um que era do Silveira Sampaio. Tá aí outro, né? Silveira Sampaio. Que era muito sofisticado. Ele fazia humor sobre o Itamaraty. Humor sobre... Mas o Silveira Sampaio é um... É, tem peças, né? Tem. Ele era ator. A Nancy, mãe do Lug, Nancy Vanderlei, uma puta de uma comediante. Aliás, o Lug pegou a melhor genética, né, cara? Porque a Nancy era foda. Ela ajudou muito o papai, né? Com certeza. Porque ela era uma grande estrela do rádio. Segundo ele, o maior salário do rádio. É. Nancy... É. E ela era uma puta estrela. E ele iniciando, né? E ele iniciando. E... E... Ela era... Living Lady. Ela era a primeira atriz do Silveira Sampaio. E ele fazia stand-up também. E era tudo, assim, sobre diplomatas. Sobre... Sobre humor, assim... Porra, demais, eu não conheço. E o Silveira Sampaio é a voz do Jean-Pierre, né? Falava desse jeito, né? Que naquela época se falava muito assim, porque ainda era a influência do português. Né? Essa coisa normal que a Rádio Nacional apresenta é uma coisa que vem do português de Portugal. Um programa de... Né? Atores. O amor. É, exatamente. Pô, tem também Tancredo e Trancado, que era do Guiarone. Que era o... Isso já era anterior ao... Isso era na Nacional. O teu público aí do YouTube, tu tá entendendo? Não, isso é bom que eu quero justamente mostrar a história pra você que tá nos assistindo aqui. Porra, enfim. Dá pra ficar também nessa. Mas, assim, é uma pena porque... Essa galera... O papai... O... Sei lá, o... O Manga... Toda essa turma. Max Nunes, Haroldo Barbosa e essa galera lá de trás. Antônio Maria, né? Antônio Maria e tal. Essa galera foi criando, né? Bonnie, Walter Clark. Eles inventaram esse humor. Eles inventaram, né? O humor da rádio, depois inventaram o humor na televisão, depois o humor com videotape, depois não sei o quê. E a geração que veio depois, né? A geração que chegou com... Caceta. Caceta e tudo. Televirata. Foi a primeira geração formada pela televisão. Porque essa galera não foi formada pela televisão. Essa galera estava criando a televisão. Eles inventaram, né? Eles inventaram. Exatamente. Como se faz, o que funciona. Enfim. Porra, demais, cara. Eu queria muito voltar nessa época. E a época de TV Rio. Porra, devia ser demais. Um astral, né, cara? É. O terraço da TV Rio, em frente à praia. Tem também uma super glamourização que a gente tem com o passado, né? Claro. A gente sempre imagina que era aquela coisa, mas com certeza, pô, devia ser sensacional, né, cara? Pô, a rádio só podia fazer de terno e gravata, velho. Por quê? Não tem ninguém vendo. É. Né? Muito louco. E aí